Transpor para o papel que os olhos são capazes de sentir sempre foi o maior desafio dos profissionais dedicados à refinada arte da impressão. No segmento editorial, a Ipsys é uma escolha natural, quando a busca é pelo nível máximo de qualidade na produção de peças sofisticadas. O desejo da Ipsys de inovar, de promover uma verdadeira mudança cultural no mercado gráfico do Brasil, culminou com o desenvolvimento de processos industriais e perfil de atendimento próprios de qualidade incomparável. Todos esses fatores garantem-lhe uma indisputável posição de excelência de âmbito internacional. O objetivo da Ipsys é fazer da gráfica a arte de imprimir. É realizar o sonho de impressão de seus clientes. Encantá-los. Para isso, não são suficientes apenas equipamentos avançados e tintas especiais. É preciso profissionais que tenham olhar para o brilho e a poética das imagens dos artistas. Pessoas com sensibilidade para acolher desejos e expectativas. A expertise do apuro artesanal, emanado da sofisticação tecnológica. A Ipsys sente como as máquinas irão ler e reproduzir as nuances, luminosidade e transparência das imagens. Imagens que saltam aos olhos pela beleza e pelo nível de detalhamento, volume, relevo, textura da pele ou do tecido. Cores vivas em amarelo, laranja, vermelho, verde e azul são valorizadas por curvas especiais de impressão. É o Mais Color. Processo desenvolvido e padronizado pela empresa com exclusividade. A fidelidade de reprodução de fotografias em preto e branco vibrantes, de resultado surpreendente e inigualável, torna-se possível com a técnica exclusiva do Full Black. Livros, revistas, relatórios, catálogos, são frutos de projetos que a Ipsys tem o prazer de construir lado a lado com seus clientes, sempre com a motivação de superar o que foi feito no dia anterior. A escolha dos papéis com características especiais de tonalidade, textura, gramatura e printabilidade não ocorrem ao acaso. O requinte no acabamento alinha-se aos mais variados anseios. São apresentadas diversas soluções e protótipos, com o objetivo de alcançar o resultado almejado. Despertar o encantamento de seus clientes. Realizar sonhos de impressão. Inovar constantemente. Essa é a vocação da Ipsys. Ipsys, fazendo da gráfica a arte de imprimir.